Hoje eu chorei, olhei suas fotos e chorei, chorei de saudade, sem você aqui Eu não, eu não, eu não consigo entender, não sei, não sei, não sei porque tudo acabou Sem você eu sou, sonhando sem noite, sou ninguém Não sei, talvez, será que ainda pensa em mim, triste é acordar e saber que eu não vou te ver Cada dia sem você parece um século pra mim Hoje eu chorei, olhei suas fotos e chorei, chorei de saudade Sem você aqui E a vida vai E cada vez você é mais longe E o tempo não passa Sem você aqui Nada e nada, nada se compara a ti Eu não, eu não, eu nunca amei alguém assim E sem esse amor, não sou nada Sou ninguém Ai, eu não, eu não, eu não consigo esquecer De fotos e lembranças vou tentando viver Choro toda vez que alguém pergunta ou comenta de você Hoje eu sou, sonhando sem você Hoje eu chorei, olhei suas fotos e chorei, chorei de saudade Sem você aqui E a vida vai E cada vez você é mais longe E cada vez você é mais longe E o tempo não passa Sem você aqui Hoje eu chorei, olhei suas fotos e chorei, chorei de saudade Hoje eu chorei, olhei suas fotos e chorei, chorei de saudade Sem você aqui E a vida vai E cada vez você é mais longe E o tempo não passa Sem você aqui Meu amor Voltou Estou bem, meu amor Voltou Trouxe a paz que eu tanto quis Toda solidão passou Hoje me sinto feliz Só Deus sabe o que eu passei O tanto que chorei O tédio, a tristeza e a dor Quem me morou Quem me morou Onde havia só saudade Hoje a felicidade Hoje é a felicidade Meu amor E ninguém sabia Até que um dia Ela me ligou Minha vida mudou Minha vida mudou Meu amor voltou Meu amor voltou Meu amor voltou Meu amor voltou O que é a felicidade Só dor e saudade, desde o sol sem luar Eu andava, eu procurava, todos perguntavam onde ando o meu amor E ninguém sabia, até que um dia ela me ligou, minha vida mudou Meu amor voltou 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 Estou apaixonado Sem necessidade exata Meu amor voltou Sou louco por um beijo Estou apaixonado Sem necessidade exata Se os lábios se tocarem O cupido flechará Sou louco por um beijo Sou louco por um beijo Estou apaixonado Estou apaixonado Sou louco por um beijo Com ela Com ela sou feliz Por um beijo Por um beijo Por um beijo Sou louco por um beijo Sou louco por um beijo Trancado Trancado em outro quarto Sem você tentando resistir Força 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 Que ilusão Que ilusão Eu sei Arranquei a unha Seu desejo Seus sonhos Suas lágrimas Mas Pelo amor de Deus Não rasgue a nossa página Você tem olhos Que me enxergam Os seus abraços Me carregam E sem você Eu me acorrendo No meu próprio medo A sua boca Me aconselha Meu coração Se ajoelha E te implora Pra me perdoar E me aceitar de volta Falando de amor Falando de amor Na seresta E no paredão Roladinho 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 Você tem olhos Que me enxergar Os seus abraços me carregam E sem você eu me acorrendo No meu próprio medo A sua boca me aconselha Meu coração se ajoelha E te implora pra me perdoar E me aceitar de volta E me aceitar de volta Foi no telefonema anônimo Uma voz disfarçada Me falou que eu estava sendo traído E eu nem quis acreditar Pensei que era só um trote Mas no fundo do meu peito Já desconfiava dessa minha sorte No calor de um momento Na loucura do meu pensamento Eu fui atrás Em busca da verdade e de um segredo Sentir o amor estremecer Na hora em que eu te vi entrando No carro importado de vidro No carro importado de vidro fumei Foi a canção da despedida Foi de verdade diferente Foi a última noite de amor Da gente Na noite de um segredo fumei Da verdade de um segredo Sentir o amor de um segredo fumei Sentir o amor estremecer Foi de verdade de um segredo fumei Foi a última noite 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 de um segredo fumei Não adiantou trancar a minha porta Entrou pela janela E me fez prisioneiro das vontades dela Fiquei de mãos atadas Não pude impedir Depois saiu levando o que tinha mais valor E nessa correria esqueceu do amor Da saudade Me pegou desprevenido Eu nunca suspeitaria Meu mundo desabando inteiro Em menos de um dia Teu cheiro pelo ar Teus rastros pelo chão E eu fui outra vítima da sua ingratidão Eu fui o seu refém desse crime perfeito Levou o que era meu Você não tem direito De me amar e fugir agora Eu vou reconstruir tudo feito um bobo Mesmo sabendo que vai me roubar de novo Só assim eu te vejo outra vez Me pegou desprevenido Eu nunca suspeitaria Eu nunca suspeitaria Meu mundo desabando inteiro Em menos de um dia Teu cheiro pelo ar Teus rastros pelo chão E eu fui outra vítima da sua ingratidão Eu fui o seu refém desse crime perfeito Levou o que era meu Levou o que era meu Você não tem direito Você não tem direito De me amar e fugir Agora Eu vou reconstruir tudo feito um bobo Mesmo sabendo que vai me roubar de novo Só assim eu te vejo outra vez Coletinho, coletinho Coletinho, coletinho Vamos far de amor Vamos se apaixonar Estava pensando na vida De repente ela aparecer E com carinho me deu Um beijo ser Eu fiquei apaixonado Com o coração disparado E ela me abraçou E disse meu amor é todo seu Eu fiquei ligado nela Me amargo do jeitinho dela Pele morena Seu beijo doce e quente me envenena Eu fiquei ligado nela Me amargo do jeitinho dela Pele morena Seu beijo doce e quente me envenena Seu beijo doce e quente me envenena Estava pensando na vida Seu beijo doce e quente me envenena Eu fiquei ligado nela Me amargo do jeitinho dela Pele morena Pele morena Seu beijo doce e quente me envenena Eu fiquei ligado nela Eu fiquei ligado nela Me amargo do jeitinho dela Me amargo do jeitinho dela Pele morena Seu beijo doce e quente me envenena Seu beijo doce e quente me envenena Seu beijo doce e quente me envenena Nem Falando de amor Na seresta E no paletão Poletinho 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 Quem vim aqui te perguntar Não preciso mais do seu talvez Quero ouvir toda a verdade Nem que seja pra me machucar Só me responda quando eu terminar Eu vou falar tentando não chorar Então me escuta agora Agora Eu me entrego em suas mãos E peço a Deus Um oração que me devolva o seu amor Agora Como a força da paixão Que faz gritar o coração que chora O meu corpo te procura E meu desejo que é você agora Agora Eu não tenho outra saída Tô te dando a minha vida Então devolvo o seu amor Agora Pensa em tudo o que foi bom Eu te peço e o coração implora Te prometo e te faço Meu eterno amor Agora Agora Sei que posso te perder de vez Tô com medo Tô com medo mas criei coragem Vim aqui te perguntar Não preciso mais do seu talvez Eu quero ouvir toda a verdade Nem que seja pra me machucar Só me responda quando eu terminar Eu vou falar Eu vou falar tentando não chorar Então me escuta agora Agora Eu me entrego em suas mãos E peço a Deus Um oração que me devolva o seu amor Agora Agora Com a força da paixão Com a força da paixão Que faz gritar o coração Que chora Com o meu corpo te procura E meu desejo E meu desejo Que é você agora Agora Eu não tenho outra saída Tô de lado a minha vida Então devolva o seu amor Agora Pensei tudo o que foi bom Eu te peço e o coração Implora Agora Te prometo e te faço Meu eterno amor Agora Te prometo e te faço Meu eterno amor Agora Teese Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma